E um beijo no coração do Porto Rico a cada um de vocês Vou quebrar tudo, vou pôr cá, pega fogo! Viva! Mas pega fogo, cabarela Pois eu não arredo bem Onde diz que eu tô no porto? Só filé, só filé É mulher, é de primeiro Fico até segunda-feira Devo até ficar torto Viva! Vou cair numa letraia Atrás de uma letraia De hoje até que não faz nada Sexta-feira é só frio De bater na iave Eu vou cair na vagaça A mulher é do que eu sou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair na raça perto Só por tudo que me quer O mundo tá acabado Mas pega fogo, cabarela Pois eu não arredo bem Pode vir que eu tô no porto Só filé, só filé, só filé É mulher, é de primeiro Fico até segunda-feira Devo até ficar torto Mas pega fogo, cabarela Mas pega fogo, cabarela Hoje eu não arredo bem Pode vir que eu tô no porto Só filé, só filé É mulher, é de primeiro Fico até segunda-feira Devo até ficar torto Fico até segunda-feira Sexta-feira Pode vir que eu tô no porto Pode vir que eu tô no porto Só filé, só filé É mulher, é de primeiro Fico até segunda-feira Devo até ficar torto Mas lá vai Mas pega fogo Já que o dia é de primeiro Fico até segunda-feira Devo até ficar torto Fico até segunda-feira Fico até segunda-feira Fico até segunda-feira